Sejam bem-vindos a mais uma etapa da quarta de final! Deste lado... Você usou seu nome mesmo, né? Pois é, gente. Baldunta, o trovão leal! E deste outro lado... Jacó-chan! Você é demais, Jacó! Seu oponente é o Monge. E o cara tá com um mantozinho sem mangas, só com os braços fora. Ele é bem forte. Cabeça raspada. Aqui atrás da nuca sai uma trancinha que desce até o ator das costas. Ele tá mega em paz. Aí ele olha pra você e fala... Eu sinto muito pelo que eu farei você sofrer agora. Falou. Uma boa luta para nós. Igualmente. Iniciativa. E aí? E aí? E aí? Ele sai correndo em sua direção sem nunca desfazer os dois punhos que estão unidos assim. Ele chega do seu lado. Te dá três ataques. Poucai derneiras. Nove? Um... 26... Acerta. Óbvio, pô. Caralho, tava aqui pra pé, hein? E 16, 16 errada. Sei lá esse escudo aí do baldão. Não sei o que que ele seguiu. Tipo, o primeiro ataque pegou na sua armadura. Cara, ele deu um soco de mão limpa, assim, na sua armadura. E qualquer outra pessoa, a mão teria se lascado, assim. Mas você sabe que monges treinam muito. Aí eu chupim, a segunda ele pegou embaixo do seu queixo, assim. Por um não foi crit. Pá! Aí você sentiu a questão. E aí a terceira bateu no seu escudo. Se tivesse sido crit que você tinha perdido um dente. Tinha perdido um dente. Tá bonito, moleque. Sete de dano. Bom golpe. Mas... Policéis! A cobrinha aqui atrás dele. E ela vai atacar. 13 mais 6, 19. Acertou. Tá funkeando agora. É verdade, tá funkeando aí. 2 mais 6, 8. 8 mais 4, 12. Raio de lado! 6 mais 8. Errou. Não! Ele tomou a mordida da cobra que surpreendeu ele por trás. Mas o seu ataque ele desviou. Aí esse monge pega. Glória! Demacia! 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 É... 18. É certo? Em mim não. Não? Na cobra sim. Ele rola separado na cobra. 8 na cobra. Não. E... 1 em você. 8 também. Você vê que essa técnica de combate de lariar não é muito boa. Não deu muito certo, né? Pois é, isso vai dar mais uma mordida nele. Com vantagem, né? Crit. Eita! 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. 19. Morto pela cobrinha, né? Vamos lá. Primeiro dano da cuibra. É a maconda. 2 mais 6. 8. 12. Mais... 7. 19 de dano. E uma cicatriz nele aí. Bem bonita. Estentismo. Ficou bem arrubado aí. O principal é você ou a cobra? Quem que foi sumonado aí? Moleque, essa cobra é absurda. Nikovala! Desce a sua arma para me ajudar nessa batalha! Arma espiritual. E a cobra, que já tá sumonada, não é bônus action? Ela é o... Ela é... Pra sumonar ela é bônus action, mas ela entra na minha iniciativa. Eu só comando ela mentalmente, não gasta nada. É gratuito? Livre? 16 mais 8... 24. 24. Com essa cobra aí, esse staff até eu participava do campeonato. 17 de dano. 17 de dano. Funkeando e dano furtivo. 17 de dano. Bom! Nossa! Jacó Chan foi direto ao chão, velho. Jacó chão! Sério? Só põe já no chão assim? Aí todo mundo... Joooooooooo! Anãozinho... Anãozinho... Vou dar a mão pra ele e vou dar uma cura pra ele. Já acabou a luta, né? Já. 2 mais 5, 7. Se ajuda ele a levantar, ele... Agradece-se. Obrigado pela luta. Muito obrigado. Ah... Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Cobra! Viu, Jack? Nada com que se preocupar. A cobra nem é de verdade. Sai, cobrinha! Sai, cobrinha! Coisas, volte! Aí todo mundo... Anãozinho... Cobrinha! 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 Vocês gladiadores que vão competir na quarta de final, ficam já no corredorzinho onde abre o portão. Então vocês assistem... Do portão. É. Do lado da arena. Sabe? Vocês conseguem assistir toda a ação do lado da arena. É... Aí vocês veem o Baldum e o... E o Jacó voltando. Quando abre o portão, o canão tá ali também. Jacó... Jacó... Jacó? Jacó? Cham. Podia ser o Bruno Lee também. Bruno Lee. Tá vendo? Não foi tão óbvio assim. Foi sim. Eu percebi. Eu percebi. Vocês voltam pelo corredor. Onde estão todos os gladiadores das quartas de final. A Kiara e a Hope já estão ali. A Kiara já está se preparando pra lutar. O canão tá caindo no chão, mas tá assistindo as lutas também. Do outro lado tem... Minotauro. Esse Minotauro tá contra a... A Kiara. É... Então chegou a vez do... Minotauro. Minotauro! 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 E a Kiara! Minotauro... Cara, puxou muito grande. Ele tá muito cheio de cicatrizes já. Ele já apanhou muito, muito. Mas ele tá inteirasso. Depois de um longo dia. Vocês todos vão recebendo cura. Ele se recusa a receber cura. Jesus! O Minotauro olha pra você assim... E fala na voz do Minotauro que ecoa assim... Que bênção melhor! 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 É tipo... Toda... Toda a plateia já tá lá tipo... Minotauro! 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 Ninguém tá nem aí pra você. Tá. Eu vou... Eu vou falar... Um bolo! Iniciativa! A sua mãe era uma vaca! É... 18 mais 9 acerta! 18 mais 9 dá 27! Acerta fácil! 12 mais 9... 21! Acerta também! 6 mais 9 dá 17! 15! 15! 15? 15! Acerta! Acerta! É Minotauro velho! Não é difícil acertar! Difícil é matar! É derrubar! É tirar as vidas! Eu dou mais 4 em cada dado? É! É mais 12 total! Mais 12! Tá! 8! 12! Mais 12! É! Foi tipo assim... Igual Legolas! Eu peguei 3 assim... Todas aqui na minha mão! De draw! Eu... Boa! Você viu pegando tipo... E ele andando assim em direção a você! Você sabe que doeu! Mas ele não transparece isso! Ele tá com um machadão na mão, mas ele vai te dar uma chifrada! Sabia! Olê! Tu tu! Que bom! Pei! 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 Seja assista! Seja assista! Ta no tá chifrada! Seja louca a chueira! 5 mais 4, 9! Calma! Calma! E dano extra porque... Foi charge! Foi charge! 10! Tá no 19! 19! Eu posso fazer isso? Eu podia sim? Você pode dar pro lado dele! Ah, você pode! Vg você pode ter! Tá bom. Eu vou fazer isso porque... porque... porque sim. Eu quero. Porque sim. Vou dar uma corrida assim, pular por cima dele e sair. Fé, vamos lá. 9 mais 7. 16. Conseguiu. Todo mundo... Baixinha! Tá. Aí eu vou dar três flechadas, né? Duas flechadas. Tá bom. Nossa, erro crítico aqui, 1. Sem sharpshooter foi 16, mais 9 acerta. E o outro foi... o sharpshooter 18 mais 4... Acertou. Acertei. Rola o dano do sharpshooter e do... Tá, sharpshooter... 2 mais 14. 16. E rolou mal, né? 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. Ele olha pra você sim. Você ainda pode desistir. Dá uma cuspida. Sai sangue. Sei lá, não sei o que falar. Ah, é só você não pode falar. Só com essas braças. Um chumachado assim. No próximo você cai. Não cabe de nada. Que exadinha nervosa. É, você. Então? Nada. 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 Eu não estou acertando nada. Saiba quando eu desistir, garota. Machado de Deus. Errou. 18. Acertou a puta. De 11. Nunca tem alguém. Tem alguém fora. 情ão fora. Putz, 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 putz. Eu gostava tanto dessa personagem. Nossa. Ainda bem como estou lá embaixo. 7 mais um. 8. 4. 12. Tá viva. Agora eu tô com 2 de vida Tá bem, tá bem Eu tô ferrada Isso vai ser comigo Como é que vai ser isso aí? Seu porra Que pariu 4x4 Acho que ela tá com tanto sangue na cara Que ela não consegue mais enxergar Eu tô com as flechas Eu te dei a chance de desistir Menininha Padre Deus 3 mais 6 9 te acerta Gente, vocês estão se mantendo no MIS Tá batendo no meio das pernas Ela andando pra trás O machado dele tá com o cabo todo ensanguentado Do sangue dela Correga na mão dele Eu não vou morrer, eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Talvez eu não vou morrer Eu acho Mestre? Chapshutra nele Vamos ver Chapshut Fuck you 14 mais 4, 18 Acertou E a outra foi 5 5 mais 4 Rolando 14 mais 3 17 Mais 14 17 Isso 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 17 17 de dano Você não está entretenido? Ai 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 Ai, ai, minha mãe Eu ia falar, ele só disfarçou você Sua voz é a mesma ainda, tá? Eu sei E a Ru, respostas Mulher Ork também tem voz grossa? Ai o... O Minotauro, ele... Quando o cara vem curar ele, ele cura ele porque ele tá desacordado Na hora que ele é curado, o Minotauro fica triste Tipo, sai Da arena meio puta, assim Ele não fica pra assistir as próximas luta E... A última luta do dia! Ai entrou o Sandrio Carregando a espada dele na cintura E o cara armadurado do outro lado De full blade O cara armadurado tira o elmo assim Ele... Não, o Derek Não O Derek tava sem armadura Ele teve que tirar porque ele ia afundar no mar Ele tira o elmo assim Mas ele é um cara militar Então ele tem o mesmo corte de cabelo do Derek E aí ele olha pro Sandrio e fala Você matou minha família Eu vim vingá-la Aí o Sandrio olha pra ele Uma coisa Vocês já assistiram lutas Deste vampiro antes O Sandrio, né? Porém Ele luta debaixo do solo numa boa E outra coisa Ele tem uma espada gigantesca na cintura Com bainha de katana Mas é bem maior que uma katana E ele não usou essa espada nem uma vez ainda Em toda luz Ele tá matando a galera só no soco Cacete! Santo cacete! Aí começa assim O Sandrio só fica parado esperando Aí o cavaleiro prateado Puxa a espada dele Uma espada gigantesca Nota quando começa a luta dele Eu noto alguma coisa Alguma reação diferente lá no... No meio de ving Rola o seu sentimento de motivação 25 Ele parece muito confiante De que o Sandrio vai vencer Então ele não tá nem... Tipo, ele olha assim Tá bom Vai rolar a luta Ele já volta pro lugar dele Porque ele tava em pé Volta pro lugar dele E senta quietinho O cavaleiro prateado Começa a correr em direção Ao bicho assim Você vê a espada do bicho Brilhando No... No meio do... Nice Do céu assim Tipo... Acho que desce Pá! Na hora que desce no Sandrio Você vê Um explosão branco assim Cara, estraçalha o rompe Tipo, pá! Rompe a roupa dele inteira Assim Você vê que pegou Bonito Bonito Na verdade vocês nem sabem Você vão ver Porque ele tá debaixo do sol Aí ele tipo Dá três passos pra trás Assim Aí o cavaleiro Puxa a espada Assim O cavaleiro prateado Puxa a espada Aí fala assim É melhor você usar Todo o seu poder Dessa vez Eu não vou ter piedade Puxa a espada Daí assim Na hora que ele vai Puxando a espada Vocês vão ouvindo Um barulho A arena inteira Esse barulho Tipo, é mágico E passa na arena inteira Tipo, gritos de milhares De pessoas mortas Assim Gritando de agonia Ai Ai o cavaleiro vai de novo Assim pra cima dele Tó, 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 tó No que ele vai bater O cêndro faz Só assim Puxa a espada dele Corta os dois braços Do cavaleiro Puxa Os dois braços Sai voando com a espada E a espada gritando A espada gritando As mãos do cavaleiro Caindo no chão E o cavaleiro perdendo a espada Assim, tipo Ficando só com os cotoquinhos Assim O cêndro pega Corta o cavaleiro em três Assim Ai tipo, os clérigos Tão do lado de vocês Assim Tua porra Ai sobe a A arena inteira Tá tipo Ninguém tá batendo palma Ninguém tá comemorando Ai os clérigos Os caras correm lá Tentam juntar os pedaços Do cavaleiro Assim Ai o cêndro só A arena a espada De novo Ele passa pertinho Assim Olha pra Kiara Você matou o Minotavo Você é a próxima Passa reto E deu a mijadinha Tentam juntar os pedaços A CIDADE NO BRASIL